Olá, tudo bem? Ah, que bom! Seja muito bem-vinda ao nosso salão, tá bom? Tá bom, tá bom? Eu e a Alice vamos fazer um ótimo trabalho no seu cabelo, tá bom? Eu vou começar a escovar os seus cabelos e a Alice vai fazer chapinha seu cabelo ondulado é muito lindo eu vou começar a escovar, tá? Mas antes eu vou passar esse produtinho aqui que é pro cabelo tá? Pra deixar o super mega brilho tá? Pra ficar bem fácil de pentear, ficar macio sem nenhum frizz e aí e aí e aí Vamos lá. É bem grande seu cabelo, não pense em guardar ele, não. Melhor não mesmo, deixa ele assim. Vamos lá. 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 Eu vou dividir E vamos a chapinha Agora vamos a chapinha A minha chapinha ela é profissional e ela tá na temperatura ideal pro seu cabelo, tá bom? Então vamos lá Eu vou gravar ... ... ... Cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc E aí O que é isso? Aqui na frente Pronto Tá ótimo, seu cabelo ficou perfeito Tá linda, 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 linda Eu espero que tenham gostado do nosso trabalho Se quiser, de uma próxima vez, já pode deixar um horário marcado, tá bom? Deixe seu pagamento E até o próximo Tchau